Oi gente, bom dia, tudo bem? Aqui, esse é o meu canal, Angélica Durão, e eu tô aqui inventando moda, quer dizer, na verdade, o que que acontece? Tão vendo aqui meus cabelinhos brancos? Então, eu pinto meu cabelo, né? Tô sempre mudando, já tive cabelo de várias cores. E agora eu tô na fase do ruivo, né? Então, eu pinto meu cabelo com essa tinta aqui, ó, Casting da L'Oreal, tá vendo? Cor borgonha, tá vendo? Meio avermelhado ele, né? Tão vendo, né? Então, isso aqui não é bem uma tinta, é uma... é um shampoo tonalizante, né? Eu não passo tinta direto porque resseca muito o cabelo, meu cabelo, com esse shampoo, ele fica bem hidratado, olha, tá vendo? macio, fica bem tranquila. E eu sempre faço um salão, eu tenho uma cabeleireira maravilhosa que pinta meu cabelo no salão, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente também pode fazer em casa. Não vai ficar com um profissional, mas vai quebrar o galho pra alguma ocasião que você tenha rápida, algum encontro que você tenha, é... bom, enfim, hoje é domingo, e essa semana eu trabalhei até mais tarde, não deu realmente pra fazer, né? E eu também trabalho final de semana, ficou complicado. Então, eu vou fazer em casa pelo menos pra melhorar um pouco a situação, dar um brilho no cabelo, entendeu? Mas, futuramente, estarei no salão, né? No salão, com certeza, o trabalho fica melhor, mas você consegue fazer em casa, ou se você estiver passando por um aperto aí, né? Essa tinta aqui eu até comprei ontem no preço muito bom, foi R$25, tá? E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que eu faço em casa, tá bom? Bom, estamos aqui de volta, né? Então, eu vou pintar meu cabelinho, não esqueçam, gente, é... vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu nunca fiz sozinha, não, primeira vez. Então, espera aí pra ver até o final. Se você não ver até o final, você não vai ver o resultado, tá? Como eu falei, essa aqui é a tinta, tá? Casting Borgonha, Borgonha. Outra coisa, gente, importante, não esqueçam de se inscrever aí no canal, se inscrevam, porque eu tô sempre inventando alguma coisa aqui, e vocês podem acompanhar meu dia a dia, tá? Aqui eu faço artesanato, eu invento coisas, cuidados pessoais, e meu dia a dia, enfim. Eu posso estar tomando um café e mostrar pra vocês, eu posso estar cuidando do jardim, então, eu acho que se vocês acompanharem, vocês vão gostar, tá? Dou uma dica, se inscreva no canal, inscreva-se que vocês vão gostar dos resultados, vocês vão rir bastante. Eu faço umas coisas divertidas, eu mostro pra família, tá? Ó, ela vem com uma luvinha, tá vendo? De plástico, pra você não sujar sua mão, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, outra coisa importante, ativa o sininhozinho aí embaixo, porque aí você recebe um alerta toda vez que eu botar um vídeo novo, tá? Eu tô sempre botando alguma coisa diferente aqui. Então, vamos preparar aqui a tinta, ela vem assim, e vem com esse revelador. Olha, pra enxergar, tá uma beleza. Você vai abrir ela, é super simples, essa aqui é muito fácil. Pra quem não quer ter aquele problema, ah, será que eu vou pintar meu cabelo, vai ficar manchado, vai ficar ruim? Essa aqui, conforme você vai lavando, vai saindo. Então, não vai causar grandes danos pra você aí. Tem outros shampoos tonalizantes muito bons, eu tô acostumada a usar esse aqui. Põe aqui dentro, todo o tubo, entendeu? Senão você não pinta direito. Ah, vou pintar um pouquinho, deixar um pouquinho pra depois. Só se o seu cabelo for bem curtinho. Deixa eu acabar aqui. Bem misturadinho, já pode começar a passar. Mas eu vou dar uma dica que eu faço aqui. Isso aqui é um óleo, um óleo de banho normal. Pode ser óleo Johnson, pode ser qualquer tipo de óleo. Você pega e passa aqui ó, tá vendo? Nessa região da peça. Principalmente se a tinta for na cor escura. Aqui ó, nas orelhas. Tá vendo? Pra evitar da sua pele ficar manchada. Ó. Viu? Quebra essa ponta aqui. Super simples. Põe as luvas. Fundamental, pra não sujar sua mão, tá? Ok? Gente, ó. Tira um pouquinho aqui no papelzinho, só pra ver se tá saindo já com a tinta. E vai passando. A minha é super simples. É um shampoo tonalizante. Entendeu? O ideal é você ter um pincelzinho, mas eu não vou passar pincelzinho não. Vou passar com pente mesmo, ó. Eu vou passar com pente. Com pente com a ponta do dedo. As duas coisas. Ó. Ah, eu não tenho pincel. Tá aí, ó. Já resolvi o problema de pincel. Ó. Começa sempre pelo meio, que é onde mais aparece, né, gente? O mais aparece luz de cabelinho branco é no meio. Tá vendo? Vai passando, ó. Pega uma ponta do pente e vai virando pra cá. Ó. Separa aqui de novo e... Vo. Pega uma ponta do pente e vai virando pra cá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Todo dia tem uma novidade nova Novidade nova ficou linda Tchau, tchau